Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou passar vários truques pra você ficar muito mais bonita Então clique no gostei, compartilhe este vídeo se você gostar bastante dele, tá bom? E mande pra aquela sua amiga best friend lá só pra ela estar ligadinha nas coisas, novidades e tal Pra gente ficar super conectada, tá bom? Então já clique no gostei, então aí se inscreva no canal se você é novo por aqui, muito obrigada, tá bom? Seja muito bem-vinda que o canal Ideia Rosa é só pras meninas maravilhosas e meninos também Que tem uns meninos por aqui, tá bom? Então vamos deixar de prós, vamos direto ao assunto e descobrir quais são esses truques aí, menina Bora lá? O primeiro truque é você amolecer as espinhas e cravinhos, sabe aqueles pontinhos amarelinhos pretinhos? Então, pra fazer esse truque você vai aplicar na sua pele, na parte onde é que tem mais cravo Aquelas bolinhas amarelinhas, aquele cravinho pretinho, tava passando a região onde tem mais E depois você vai pegar um plástico, uma sacola, o que você tiver aí E botar por cima ali, lá onde você aplicou a vaselina sólida, tá bom? Aplicou ali por cima, sucesso! Aí você vem com um pano quente, umedecido na água quente, tá? E coloca sobre a parte que você tá com o plástico ali e deixa ali em cima até o pano esfriar Depois que o pano esfriar você vai tirar toda a vaselina com um paninho, um guardanapo, um godão Você que decide aí! E depois vai espremer os cravinhos Gente, esteja com as suas unhas bem limpinhas, bem direitinho Se você não quiser utilizar sua unha aí, eu utilizo minha unha que é meu costume aqui, né? É um costume legal, mas se você não quer usar sua unha, coloca um pouco de algodão na ponta dos seus dedos ali Pra poder espremer à vontade, tá bom? E só cuidado pra não machucar a sua pele, tá gente? O cravinho vai ficar bem molinho ali e tal Você vai tirar somente o que tá molinho Não vai forçar pra não machucar e não criar manchinhas na sua pele O próximo truque é pra você melhorar a sua aparência Você ficar mais bonita, mais jovem E diminuir as rugas e preocupação que a gente tem do dia a dia e do sorriso demais Essas do sorriso aqui são aspas, a melhor coisa que a gente pode dar pros outros Quando a gente encontra uma pessoa na rua, né? Então pra você fazer esse processo aqui, você vai aplicar nas regiões da sua pele Que você mais quer que dê diferença Eu apliquei no rosto inteiro, se der, você aplicava no corpo também E depois que você terminar de aplicar com o seu gelinho e tal Você vai deixar sua pele secar naturalmente Não se enxugue ela, deixe ela secar naturalmente E gente, esse truque funciona muito também pra tirar a vermelhidão da pele Tirar aquele inchado, só quando tiver espinha nesse momento aí Você pode usar o gelinho e aplicar ele por cima da pele que vai aliviar muito E se você aí quer fazer sua sobrancelha e não tem um molde, alguma coisa assim pra fazer ela É só você pegar a parte de trás do seu óculos, essa aqui ó E pegar e colocar sobre sua sobrancelha a partezinha assim que eu tô mostrando no vídeo pra vocês E depois vir preenchendo Gente, fica a coisa mais fácil do mundo Eu fiz minha sobrancelha super rápido E eu super indico você aí testar na casa de vocês Mas lembrando que a parte de óculos de vocês, ela tem que ser meio arcada aqui, não pode ser reta Ela tem que ser meio arcada assim, tá? Pra fazer o deselho da sobrancelha, tá bom? E na sobrancelha a gente preenche depois só pra finalizar e ficar super legal e bem bacana, beleza? Beleza! E agora eu vou contar um segredo pra vocês que não é segredo, tá? A gente tá mais que verdade nisso Mas eu vou mostrar a prova aqui dos 30 Que esse truque aqui é maravilhoso e funciona pra qualquer pessoa se usar o correto Pra você aí que tem os olhões e quer diminuir ele um pouquinho Aplique lápis preto na sua linha d'água Olha ali menina, aplique lápis preto nessa região ali bem direitinho Que os seus olhos vão dar uma diminuída E se você quer aumentar os seus olhos que nem eu, minha pessoa aqui, ó Tem que andar assim na rua, ó Você vai aplicar na linha d'água um lápis branco bem fortão pra destacar os seus olhos E vai dar a sensação de aumentar os olhos O lápis preto faz o contrário Ele cria um limite ali Então ele não vai dar aquele olhar bem grandão, sabe? Dos olhos Então o lápis branco ele aumenta a sua parte branca dos olhos aqui Dá uma aumentada e você fica com um olhar maior Se você quiser pode passar na parte de cima da pálvora móvel Essa aqui, ó, de cima Mas dá uma agoniazinha aí Então você dá um cuidadinho aí só pra ficar sucessinho, tá bom? E gente, olha a diferença sem máscara de cílios E agora com máscara de cílios Menina, o olho branco super destacou, não foi? Tipo, o meu olho é meio pequeno Ele ficou super maiorzão, eu achei De uma diferença assim, bem grande Então fica aí o truque pra você Quer aumentar o olho? Lápis branco Quer diminuir? Preto E se você aí quer que os seus cílios de baixo Que os inferiores fiquem bem estriguei Assim super... Ai meu Deus do céu Eu não tenho quase pelo, mas eu quero que apareça mais Pega o seu delineador aí, líquido E aplica ali, ó Nessa partezinha que eu tô mostrando pra vocês aí, ó Bem fininho, bem delicadinho Pra não ficar um negócio tipo Passei rimão errado É só pra criar um fiozinho delicadinho Como se fosse um cíliozinho bem fofinho E olha a diferença com e sem E depois eu botei no olho preto Pra vocês verem toda a diferença E o olho preto ficou ainda menor aqui na pessoa E se você quer evitar ter Alzheimer Aquela doencinha lá que faz mal pra todo mundo que tá pela família Porque a pessoa acaba esquecendo das coisas E fica aquela situação meio difícil É muito ruim, muito ruim Não deseja isso pra ninguém Se você quer evitar doenças como Alzheimer E outras doenças também Por falta de leitura, gente Leia muito Pega lá o seu manual Sabe aqueles manuals que você compra coisa e nunca leia Às vezes não sabe o que é a função que existe? Então vai ler ele se você não tem livro Vai ler alguma coisa Eu não tenho livro, tá gente? Deixei tudo no Brasil Mas você vai pegar e ler os livros que você tem aí na sua casa Vai na internet Lê alguma coisa Vai lendo tudo Porque isso é muito bom pra nossa mente Eu indico você sempre tá lendo tudo, gente Tudo que você pode ler Vai no banheiro, tá sem internet Pega o rótulo de shampoo e lê E nunca pare de ler que é muito bom pra você aprender novas palavras Aprender a falar melhor E é muito assim, tipo Eu posso dizer uma coisa muito rica pra você Que vai ficar pra sempre contigo E se você vai viajar aí Tipo que nem eu, sabe? E quer proteger as suas maquiagens Pra elas não quebrarem e chegarem inteiras Ou você é muito desastrado Tá sempre quebrando seu pó compacto Quebrando tudo Que eu quebrei meu pó compacto Descubro esse truque depois Mas se você não quer que isso aconteça Coloca um disco de algodão Ou coloca pedacinhos de algodão Por cima da sua sombra Que vai criar tipo uma caminha Então ela pode bater na sua mala Bater, bater, bater Que não vai quebrar e vai ficar inteirinha Quando você chegar ao seu destino Ou quando você quiser usar a sua maquiagem E pra sua pele ficar linda Maravilhosa Aquela coisa toda Toda charmosa Parece uma estrada bem macia Ou uma bundinha de neném Você pode pegar e tomar todos os dias Meio copo de água morna Com várias gotinhas de limão Você vai colocando conforme você vai suportando No vídeo eu coloquei muitas gotinhas aqui Gente, ficou muito amargo, tá? Eu não consegui aguentar direito A pessoa fez careta Mas é bom que faz bem pra nós, tá? A gente tem que tomar aquele negócio Pro nosso organismo Pra ele ficar bem saudável E ajudar a gente nas imunidades Na beleza E pra gente ficar com a pele bem linda também E se você é que nem eu Curte um batomzinho mate e tal Usa sempre um batomzinho ali e aqui Pra você ter os lábios bem bonitos Eles ficarem todos cheios E ai, que lábiosão, menina Você vai pegar e aplicar manteiga de cacau Toda hora que você puder Pra seus lábios sempre ficarem hidratados E principalmente no inverno, tá, gente? Pra ele não despelar Não criar aquelas pelezinhas Seu lábio ficar machucado E você não poder dar um sorrisinho Pra aquele boyzinho que você vê na rua Então passa uma manteiga de cacau aí Pro negócio ficar show de bola Show de bola Então é isso aí, pessoal Obrigada por ter assistido Compartilhe bastante Se inscreva no canal E obrigada por ter assistido Um beijo enorme no coração de vocês Fiquem bem Fiquem maravilhosos Eu vejo você, menina, no próximo vídeo Até a próxima!